Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Nesta aula, nós iremos trabalhar aí a nossa disciplina de português, tá bom? Hoje nós iremos dar início aí ao novo texto, nosso engenheiro textual. Vamos trabalhar aí o Patinho Feio, né? Que é o nosso poema presente na página 67. Eu amo esse texto, esse poema. Eu não sei quantos de vocês já devem ter lido. Acredito que algumas vezes, pois ele é um poema famoso, tá bom? A gente vai fazer a leitura dele. Vocês vão gostar bastante. Eu me sinto muito emotivo quando eu leio esse poema por causa das características que ele apresenta, tá? Mas, de qualquer forma, primeiramente, eu espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam estudando para as provas. Como eu já tenho dito e informado nos vídeos anteriores, as provas já estão chegando e nós temos colocado o conteúdo no class app. Então, não esqueçam de conferi-lo para que vocês possam tirar ótimas e excelentes notas no dia da prova. Ok, gente? Então, vamos dar início aqui a nossa aula, que é a nossa última aula da semana, né? Quase já chegaram aí o final de semana. E aí eu vou querer que vocês peguem esses livros de gêneros textuais. O livro fino, tá bom? Não é o de gramática, é o de gêneros textuais. E vocês vão abri-lo na página 67, na página 67, tá bom? Livro de gêneros textuais, página 67. Enquanto vocês estão aí abrindo o livro de vocês, eu vou aproveitar aqui em cima e vou colocar o nosso cabeçalho, tá bom? Página, livro de gêneros textuais, página 67, 67. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Apesar de simples, apesar de curto, mas ele traz para nós um grande ensinamento sobre a vida em si. Então a gente vai fazer a leitura desse poema, fazer uma análise das estrofes, fazer uma análise dos versos, classificá-lo. E então vamos responder as questões da próxima página referente a esse texto, tá bom? Acompanha a leitura comigo. O título é O Patinho Feio. Era o mais feio de todos. Só fazia atrapalhadas. Nem cantar ele sabia. Nadava que nem um louco. Se brincava, ninguém entendia. Tentou fazer amizade. Tentou uma, duas, três vezes. Tiraram o sarro dele. Diziam que era o avesso. Um dia, o patinho cansou. Comprou um bilhete pra lua. Já era tempo futuro. Mudar de planeta foi como atravessar a rua. De cima, ele olhava tudo. E via como aquilo era estranho. Um planeta cheio de gente. Gente que anda, fala, mas não sente. Muito bem, pessoal. Então, gente que anda, fala, mas não sente. Eu acho que essa é a parte mais, talvez, mais impactante desse poema, né? É quando ele diz aí que as pessoas, aparentemente, os humanos, né? Tinham todas as características de um ser vivo. Porém, não sentiam nada. Não tinham sentimentos. E por que não tinham sentimentos? Porque tiravam o sarro dele, né? E não percebiam que aquilo estava machucando. Tá bom? Pronto. Aí vamos agora fazer uma análise linguística desse poema. Essa poesia. Deixa eu pegar aqui nossa caneta. Pronto. Beleza, pessoal. A gente tem aqui, primeiro, uma estrofe. A gente tem uma estrofe. A gente tem duas estrofes. Três estrofes e quatro estrofes. Pronto. Nós temos quatro estrofes, beleza? Cada uma dessas estrofes contém um, dois, três, quatro, cinco versos. Um, dois, três, quatro. É, um, dois, três, quatro versos. Um, dois, três, quatro versos. Um, dois, três, quatro, cinco versos, né? Ok. Então, a gente tem aí duas estrofes com quatro versos e duas estrofes com cinco versos. Tá bom? Duas estrofes com quatro versos e duas estrofes com cinco versos. Beleza? Essa aí é a classificação desse poema. Deixa eu colocar aqui agora. Obrigado. Obrigado. Dois estrofes com quatro versos e dois estrofes com cinco versos. Muito bem. Vamos voltar agora para o nosso poema. A primeira atividade que a gente vai realizar, pessoal, antes da gente passar para a atividade teórica do nosso livro, é uma análise externa, uma análise externa do texto. Eu citei aqui as estrofes mais impactantes para mim e por quê. Agora, pessoal, eu quero que vocês citem aí o tema desse poema. Tá bom? Analisem todo o tema. Não é o patinho feio, tá? O pé, esse é o título. Vocês vão analisar todo o poema e vocês vão identificar o principal assunto tratado aí, tá? E qual estrofe faz referência a esse tópico? Qual estrofe ou quais estrofes fazem referência a isso? Bom, primeiro, vou encontrar o tema principal trabalho no poema. Encontraram o tema principal trabalhado no poema, o patinho feio. Vocês vão ter um minuto para fazer isso, eu vou botar lá para o nosso texto, para vocês novamente analisá-lo. Pronto, um minuto para vocês fazerem isso, tá? E depois eu volto aqui para a gente fazer. Pronto, um minuto para vocês. Pronto, um minuto para vocês. Pronto, pessoal. Então, se a gente fizer uma análise aqui do todo o poema, a gente vai perceber que ele tem sim um tema principal. O tema trabalhado aí é a exclusão social. Beleza? Ou seja, o fato do patinho feio, né? Ele ter sido excluído da sociedade pelas suas características físicas e mentais. Ó, era o mais feio de todos. Só fazia atrapalhados. Característica física, o mais feio de todos. Só fazia atrapalhados. Uma característica mental. Nem cantar, nem cantar ele sabia física. Nadava que nem um louco, física. Brincava, ninguém entendia mental. Então, o patinho feio, ele tinha características contrárias àquelas que os patos normalmente tinham. Então, ele era excluído socialmente. Um tema tratado aqui é a exclusão social. O que fez com que o patinho decidisse comprar um bilhete para a Lua e mudar de planeta. No caso aí, para ele, ele ainda fala aqui que mudar de planeta foi como atravessar a rua. Ou seja, mudar de planeta não foi difícil, considerando que ele já estava sofrendo muito naquele planeta. Ele já estava sofrendo muito. E aí, para ele, aquela mudança não foi grande coisa, né? Ele já estava numa situação, ele não estava se sentindo confortável. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, fizemos análise aqui. Deixa eu colocar aqui agora o nosso quadro. E aí, para você? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto